Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se tu tá tentando começar o teu primeiro projetinho no Arduino ou tentando entender como é que é esse mundo de conseguir conciliar programação com eletrônico utilizando o Arduino, tu não pode começar os teus estudos antes de assistir esse vídeo aqui. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona a programação do Arduino. Esse vídeo é patrocinado pela Forneo Eletrônicos, que é uma loja online incrível onde tu pode encontrar todos os componentes eletrônicos que tu quer colocar aí nos teus projetinhos. Então eu vou deixar o link da Forneo aqui embaixo, assim também com o super desconto que tu pode utilizar nas tuas compras lá na Forneo. O primeiro passo pra te conseguir começar a entender como que se faz um projeto no Arduino é entender a estrutura de programação. A linguagem de programação que o Arduino utiliza na IDE do Arduino, né, que é no ambiente de programação do Arduino, é uma variação da linguagem C. E mesmo tu não sabendo programar, se tu conseguir entender qual que é a estrutura dessa programação, tu já vai conseguir se virar bem aí nos teus primeiros projetos. Bora lá pro ambiente de programação que eu vou mostrar pra vocês e detalhar certinho como que funciona essa estrutura pra te não ficar mais com dúvida. Então vamos começar a entender como que funciona essa estrutura de programação do Arduino. Toda vez que a gente inicia um novo projeto no Arduino, a gente vai se deparar com essa estruturazinha padrão que ele já te dá aqui. O mais importante quando a gente vai começar a construir algum código no Arduino é entender aonde que a gente vai colocar cada coisa. Acima do setup é onde a gente vai colocar as variáveis. Dentro do setup é onde ficam as nossas configurações. E no loop é onde a gente descreve a nossa lógica. Então toda vez que tu tá tentando fazer alguma coisa no Arduino, e daí tu vai pesquisar na internet alguns códigos que já façam alguma coisa, ou pegar algumas inspirações, tu vai perceber que a maior parte dos códigos usa exatamente essa padronização. Aonde primeiro são definidas todas as variáveis que a gente vai utilizar. No setup são as configurações. E dentro do loop a gente coloca a lógica. Que além dessas duas estruturas, o setup e o loop, é possível construir outras estruturas como funções e procedimentos que podem ser adicionadas a esse código. E aí pra gente construir uma função diferente, se utiliza o mesmo padrão de construção de função lá da linguagem C. Que a gente pode, por exemplo, construir um procedimento, que se chama, não sei, bolinhas. E aqui dentro dos parênteses eu posso colocar algum parâmetro que vai ser inserido. E aqui eu posso então construir o meu procedimento ou função com todos os códigos que eu desejar. Mas inicialmente vamos focar apenas nessa estrutura aqui. E vamos detalhar com um exemplo como que funciona colocar cada uma das coisinhas aqui dentro. Eu vou abrir algum exemplo aqui da aba de exemplos do Arduino. Vamos ver aqui um exemplo básico. Vou pegar aqui o Blink, que é um exemplo bem clássico que faz um LED ficar piscando. Então pode ser que pareça um pouco complicado da primeira vez que tu abre o exemplo e tu começa a ver esse monte de coisa, né? Mas se tu pensar que isso tudo aqui é só comentário, tu pode deletar e seguir a sua vida normalmente. Então olha só, para esse exemplo aqui não foi definida nenhuma variável, porque foi utilizado um pino do Arduino que já é o LED blinking. Porque se vocês observarem aqui, esse nome LED blinking, ele já é definido como o pino 13 do Arduino. E o pino 13, ele é um pino bastante especial, porque ele já está conectado a um dos LEDs que tem na própria placa. Então esse exemplo aqui foi construído exatamente para a gente não precisar de nenhum componente eletrônico auxiliar para ver esse funcionamento desse código aqui. Então aqui no setup a gente vai utilizar essa funçãozinha que ela é muito importante, que é o pin mode, que a gente vai definir se o nosso pino do Arduino, ele é um output ou um input. O que acontece é que quando a gente trabalha com projetinhos utilizando o Arduino, o que a gente vai fazer é controlar as entradas e saídas de energia por meio daquelas portinhas que ele tem ali, por meio das portas digitais e as portas analógicas. A ideia dessa programação é controlar essa energia, porque controlando essa energia eu consigo construir alguma lógica para fazer com que esse meu circuito fique um pouco mais inteligente do que se eu só utilizasse componentes eletrônicos. Então nesse caso aqui do LED blinking, o que eu quero fazer é que esse LED fique piscando. Então como eu estou utilizando um LED e eu quero que ele pisque, eu quero mandar energia para esse LED, então o meu LED ele será um output. Então eu utilizo esse pin mode para dizer que aquela portinha do Arduino é um output, ele vai fornecer energia para os componentes eletrônicos do mundo físico. Agora aqui no loop é onde vai acontecer a minha lógica, aonde eu vou dizer quando que o LED vai estar aceso e quando o LED estará apagado. Como a porta número 13 do Arduino é uma porta digital, então eu vou utilizar o digital write para escrever nessa porta, para comandar essa porta. Então dentro do digital write eu estou pegando o meu LED blinking e estou falando para ele ficar em high, ou seja, eu estou enviando energia para essa porta. E depois disso eu coloco um delay, esse número aqui do delay é em milissegundos, ou seja, um segundo. Então depois dessa espera eu vou dar novamente um digital write e vou dizer para a minha porta ficar em low, ou seja, eu vou cortar a energia dessa porta. Para finalizar e eu repetir tudo o que está dentro do meu loop, eu vou colocar novamente um delay de um segundo. Tudo que estiver dentro do loop vai ficar se repetindo, porque é exatamente essa a ideia da estrutura de programação do Arduino, que tu tenha alguma coisa que fique se repetindo, que fique acontecendo o tempo todo. Imagine, por exemplo, um sensor, um sensor de luz. Se eu pedir para que esse sensor faça a leitura apenas uma vez, ele vai pegar apenas a luminosidade naquele ambiente naquele momento. Então se esse ambiente mudar de luminosidade, se ficar escuro, se ficar mais claro, eu não vou conseguir capturar essa informação se eu tiver escrito apenas uma vez, se eu tiver mandado essa leitura ser feita apenas uma vez. Por isso que no Arduino a gente sempre tem esse padrão do loop, porque como a gente trabalha com informações acontecendo o tempo todo, então a gente também precisa ficar capturando essas informações o tempo todo, para verificar se alguma mudança aconteceu. E nesse caso aqui é a mesma coisa. Eu quero que esse LED fique piscando o tempo todo, e não que ele pisque uma vez e nunca mais pisque. Mas é claro que existem partes de código que a gente quer que aconteça apenas uma vez, e por isso que a gente sempre coloca eles aqui na configuração. Eu poderia descrever esse mesmo código que está aqui na configuração, aqui em cima no setup. Mas tudo que acontece no setup vai acontecer apenas uma vez quando o código for iniciado. A não ser, claro, que eu colocar um laço de repetição ali dentro do setup. Aí sim essa minha estrutura de configuração pode se repetir. Mas normalmente, por padrão, tudo que se repete a gente acaba colocando aqui dentro do loop. E agora eu quero saber, com essa explicação, vocês conseguiram entender um pouquinho melhor como que funciona construir um projeto no Arduino? Aposto que é bem mais simples do que tu pensava que era, né? E agora com a programação dominada, tu pode vir aqui em cima e assistir os outros vídeos pra aprender um pouquinho mais como fazer um projeto por completo no Arduino. Muito obrigada, Forneo Eletrônicos, por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal. Eu quero que vocês compartilhem aqui também nos comentários quais projetos que vocês já fizeram com o Arduino ou quais projetos que vocês têm interesse em construir ou alguma ideia bem maluca que vocês querem que eu construa. Também pode ser. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!